Opa, que hoje é sexta-feira e da Cira Brandão chega com a gente no Seja Criativo, ensinando a fazer ombreiras, não é isso, da Cira? Boa tarde! Isso mesmo, boa tarde! E vamos fazer essa ombreira porque, assim, a gente não pode nem deve gastar tanto, né? E podemos fazer a nossa fantasia, gastando bem pouquinho. No caso, essa aqui é a ombreira que eu fiz com saco para lixo, né? E usei também pratinhos descartáveis para poder ficar aqui, sabe? Que vocês vão ver já, já, no passo a passo. E esses pratinhos eu peguei, reciclei de uma festa, guardei, limpei, guardei, eu disse, um dia eu vou usar. E usei, gente. Então, quero mostrar para vocês agora essa ideia, essa dica que está maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Já estou aqui no clima de carnaval porque o Seja Criativo traz a ideia de fazer ombreiras. Está super na alta, né? Um neon, verde fluorescente, pink. Então, trago um verde para vocês e vamos utilizar saco para lixo. Vamos também reciclar bandejinhas de isopor ou então pratinhos descartáveis. Espero que vocês gostem da ideia de hoje e vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer a ombreira, nós vamos utilizar quatro saquinhos desse de lixo. Esse aqui é o tamanho de 50 litros, mas você depende do tamanho que você desejar, tá? E vamos cortar várias tiras na largura de dois dedos. Aqui em cima você deixa um espaço de até quatro dedos. Pronto, está aqui cortadinho. Depois que você cortou as tiras, você vem aqui na ponta e você vai destacar alguns plásticos que estão grudados um no outro, soltando assim, né? E vai dar bastante volume à nossa ombreira. Então, de cada lado, de cada ombreira, nós vamos usar dois saquinhos. Aqui eu vou utilizar dois pratinhos. Para cada pratinho desse, eu cortei dois pedacinhos de EVA, do mesmo tamanho onde vai caber aqui o fundo, né? E aqui eu vou grudar com cola quente. E eu vou envolver aqui, embrulhando, como se fosse realmente um presente. Esse lado aqui é o lado que vai ficar no ombro. Esse aqui é, né? Mais curvadinho. E essa aqui é a parte que vai ficar pra cima. Então, nós vamos grudar os dois sacos. Finalizando. Eu vou usar esse bode que eu já tinha aqui e eu vou adaptar colocando a ombreira. Ficou pronto, gente. Já adaptei. Muito legal, né, gente? Já pega logo essa dica e arrasa no carnaval. Grande beijo e até o próximo Seja Criativo. Gente, esse passo a passo está completo, com mais detalhes lá no meu canal da Cira Brandão no YouTube, tá? E outra coisa, essa é a primeira ideia que eu tô trazendo, porque vai ter outras também com tema carnaval. Tá? Um grande beijo e até o próximo Seja Criativo. Adorei, da Cira. Pronta pra brincar, viu? Esse carnaval de 2019. Tá linda. Obrigada.